Neste vídeo, eu vou falar mais um pouquinho de pilha. Bom, aqui eu tenho um esquema da pilha de Daniel. E eu quero responder tudo sobre essa pilha. Quem reduz, quem oxida, cátodo, tudo. Primeira coisa é descobrir quem reduz, quem oxida. Para isso, eu tenho os potenciais. Como o potencial de redução da prata é maior que do cobre, então a prata sofre redução. Se ela sofre redução, é o cátodo. Já o cobre vai sofrer oxidação, portanto é o ânodo. E o sentido dos elétrons? Do cobre para a prata ou da prata para o cobre? Quem oxida perde elétrons, quem reduz recebe. Então é do cobre para a prata. Lembrar que elétron anda pelo fio, hein? Então o elétron sai do cobre e vai para a prata pelo fio. Esse é o sentido dos elétrons. E os polos dessa pilha? Bom, como o elétron tem carga negativa e está sendo atraído para esse lado, esse lado é o polo positivo, enquanto esse lado é o polo negativo. Muito bem. Vamos escrever as equações? Vamos lá. Prata sofre redução. A equação que eu tenho da prata é de redução. Então, eu só vou copiar. Então vai ficar Ag⁺, mais elétron, virando Ag₀. O cobre oxida, porém, essa equação é uma equação de redução. Então, para transformar a redução em oxidação, eu inverto a equação. Então vai ficar Cu2 mais 2 elétrons. Então, essa é a equação catódica, essa é a equação anódica. Eu quero a da pilha, então eu vou somar as duas. Só que para somar, eu preciso igualar os elétrons. Então, vou multiplicar de cima por 2. Vai ficar 2 Ag⁺, 2 elétrons, 2 pratas. Corto os elétrons e copio o que sobra. 2Ag⁺, mais cobre zero, 2Ag, mais cobre 2⁺. Essa é a equação da pilha, que é a equação espontânea. Vamos calcular a DDP? Então, vamos. A DDP, ou força eletromotriz, para a gente é a mesma coisa, ela é calculada pelo potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Então, é só pegar os valores. Mais 0,8 menos mais 0,34. A DDP vai ser mais 0,46 volts. Essa é a voltagem da pilha. Uma dúvida que o aluno tem. Ah, professor, eu inverti a equação. Inverte o sinal? Não. Se você inverter o sinal do potencial de redução, ele passa a ser um potencial de oxidação. Só que a gente estabeleceu que, para determinar a DDP, a gente vai usar apenas o potencial de redução. Então, não inverte. Outro ponto. Ah, professor, eu multipliquei por 2. Tem que multiplicar a DDP por 2? Não. O valor do potencial é experimental e ele não depende dos coeficientes. Então, você pode multiplicar por 2, por 3, que o potencial não muda. Tudo bem? Agora, o que vai ocorrer com a placa de cobre? O cobre sofre oxidação, então, a placa vai sofrer uma corrosão. Ela vai sofrer uma corrosão. Já a prata, como a prata está reduzindo, ela vai depositar. Então, aqui vai ocorrer uma deposição. Como é que será o fluxo de íons na ponte salina? Bom, como a placa está sofrendo corrosão, aqui você tem excesso de cátion. Então, o ânion, que é negativo, vem para cá. Já aqui, como o cátion está indo para a placa, está tendo falta de cátion. Então, o potássio vem para cá. Perceba o sentido das cargas negativas. Elétron para cá, ânion para lá. Elétron vai para o lado, o ânion para o outro lado. Legal? Vou mostrar agora um tipo de pilha comercial, que é a pilha alcalina, que você está acostumada. Então, aqui eu tenho três exemplos e aqui é uma bateria. Só um detalhe, o que é uma bateria? É um conjunto de pilhas, que podem estar ligadas em série ou em paralelo. Se estiver ligada em série, a DDP da bateria é a somatória das DDPs das pilhas. Então, aqui é uma pilha de 9 volts. Perdão, é uma bateria de 9 volts. Se ela é uma bateria de 9 volts, é porque ela é composta, e eu sei que é, por 6 pilhas de 1,5 volts. Se você multiplicar 1,5 vezes 6, você vai ter a voltagem da pilha, da bateria. Se você multiplicar 6 vezes, que é o número de pilhas, a DDP da pilha, você tem a da bateria. Legal? Essas são as equações. Essa é a equação anódica ou catódica? Olha a posição do elétron. Elétron no reagente, isso é uma redução. Então, é a equação catódica. Aqui, elétron no produto, isso é uma oxidação, é a equação anódica. Tudo bem? Só aqui. Mais um exemplo, essa é a bateria de carro, muito comum. Aqui é a equação anódica da bateria, porque é a oxidação. E aqui é a catódica, porque é a redução. A bateria, no caso da bateria de chumbo de carro, ela é formada por pilhas, vamos dizer assim, de 2 volts cada. Se a bateria tiver 12 volts, é porque são 6 pilhas. Se tiver 6 volts, se a bateria for de 6 volts, é porque são 3 pilhas. Legal? É isso aí. Faça o próximo exercício.